Nesse vídeo vamos estar pegando 20 itens grátis no Roblox Entre esses itens vamos ter cabelos femininos e masculinos Sério gente, assiste até o final porque o vídeo tá muito top Só tem item incrível Como por exemplo, esse daqui do jogo do Jogue por UGC Lembrando, vai estar tudo na descrição pra ficar mais fácil Seu vídeo de hoje é comentar a palavra sair de olhos fechados Será que você vai conseguir? Se você entrar na letra do jogo pessoal, você pode estar vendo aqui na parte do Get UGC, tá bom? Aqui você consegue estar conferindo todos os itens Então nessa primeira coluninha aqui a gente tem todos os chifrezinhos, tá? A segunda coluna aqui a gente tem aqui essas duas máscaras Embaixo a gente tem outra máscara E embaixo a gente também tem outro item aqui Mas aqui estão dois cabelos Um deles já foi vendido E o outro na hora que eu tô gravando ainda tem um pouquinho ali de quantidade de estoque Então você dá uma entrada aqui pra ver se ainda tá disponível E pra você conseguir qualquer um desses itens você precisa de timers E pra conseguir esses timers é bem fácil Se você ver ali embaixo tá escrito que daqui 20 minutos Ou melhor, daqui meia hora Se eu ficar dentro do mapa Eu vou estar ganhando 10 mil pontos E que na próxima rodada eu vou estar ganhando 5 mil pontos Mas pra gente acelerar esse processo A gente também tem a opção aqui de tá rodando a roleta Que rodando essa roleta daqui A gente consegue timers Ou até mesmo um dos itens grátis Bom pessoal, além disso A gente também tem a opção dos UGCs Onde a gente consegue tá utilizando códigos Aqui dentro do mapa Pra tá conseguindo algumas coisas Como por exemplo pontos Que vão te ajudar a aumentar ali A chance de você pegar o seu item grátis Tá bom pessoal? Então pessoal, dentro desse mapa Você pode estar ganhando essa mascarazinha aqui Tem esse chifrezinho aqui Que eu achei ele muito fofo Olha que gracinha pessoal E também temos o cabelo Que ele é rosinha nas pontas E ele é loiro Eu achei muito lindo Vamos para o próximo jogo Que se chama UGC Don't Move Esse jogo daqui Bom galera, eu já entrei no mapa E assim que você entrar Você vai ver essa opçãozinha ali Pra você clicar no botão E aqui tem todos os itens que você consegue no mapa Seis, gente Tem muitos cabelos grátis Olhem a quantidade Tem um total de cinco cabelos diferentes Grátis, femininos E esse item aqui também é novo Que chama Black Pink Lover Hammer Ele é muito legal E custa dois mil Dois milhões na verdade De pontos, se eu não me engano E tem esses daqui Que todos os cabelos Têm o mesmo valor Olha, ele tem a opção do preto Loiro Tem esse aqui azul com rosa E tem esse castanho Todos os deles custam o mesmo valor Além de faces grátis E alguns outros itens Que você também já sabe Tá bom? Todos Então o que você tem que fazer? Alguns deles custam Alguns custam pontos E outros custam os wins Tá? E pra você ganhar ambos Você tem que ficar meia hora Parado aqui no server Junto com todo mundo Você sabe que tá restando toda hora Porque tem algum infeliz Que não para quieto E não deixa a gente ganhar o negócio Pelo amor de Deus E aí você vai chegando Uma vitória E 20 mil pontos Mas como tem os infeliz aí Que não fica parado Pra poder encher o saco Tem a personal timer também Que é quanto tempo Você sozinho fica parado Você ganha 5 mil pontos Tá, pessoal? Mas óbvio Isso demora um tempo Então pra te ajudar Eles também te dão Alguns outros pontos Por exemplo Esse daqui da tela De tá pegando os pontos Tá? Só clicar que você ganha Além disso, pessoal Você também tem as daily Que todo dia você consegue Tá logando aqui no mapa E tá ganhando Um desses itens aqui Então você pode ganhar os pets Um troféu e tudo mais E aí ajuda bastante E aí falando dos pets Eu tenho já dois pets Aqui super bonitinho Que eu ganhei eles Aqui nas deles Tanto esse quanto o outro Tá bom? E eles ajudam bastante Mas caso você queira comprar Só clicar aqui no ovinho Que você consegue também Tá comprando um pet Se você tiver ali A quantidade certinha De vitórias Você pode comprar um pet Que ajuda muito Tá bom, pessoal? E aí é só você tá vindo Equipar ele deste lado Além disso A gente tem a parte dos códigos Onde aqui eu posso inserir um código Por exemplo Esse aqui que é o Trolls Na verdade é Trolls Sempre escreve errado, gente E aí olha Pra mim vai aparecer Que eu já coloquei esse código Mas se você não colocou Nesse código Você pode usar Porque também dá certo Você também pode chamar Algum amiguinho Mas também tem a parte Que é a parte importante Que é da roleta E ali pode te dar pontos Vitórias E até mesmo itens grátis E a cada cinco minutinhos Você consegue uma rodada na roleta Os cabelos são esses daqui Tem esse aqui azul Com as pontinhas cor de rosa Tem a versão dele loirinha Com as pontinhas cor de rosa também Todos com franjinha Esse aqui é 100% cor de rosa É uma cor bem de algodão doce Achei lindo demais Tem o castanho Que ele é perfeito, gente Olha que cabelo lindo E também tem a versão 100% preta Que é maravilhoso também, pessoal E óbvio O super marretão Gente, olhem o tamanho desse marretão Já pensou jogar marretão Com esse marretão? Que loucura que seria, pessoal? Eu achei ele maravilhoso, galera Se chama simulador de suco, galera Esse aqui Punch Simulator Dentro deste mapa Você já entra como bombadaço, galera Academia está on Mas basicamente, pessoal Você consegue aqui, ó Ver o Free Limited GC E o que você precisa pra conseguir ele Você precisa derrotar o Buffy Nub Que é o boss E o Cowboy Buff Que é outro boss, tá bom? E aqui você precisa estar quebrando 95 de pets, tá? De ovinhos de pets Que eles são legendários Mas vamos começar aqui, olha O primeiro boss é desse aqui Do Nub, tá? Então a gente precisa derrotar Todos esses boss Até chegar no último Pra conseguir a primeira E pra isso É bem fácil A única coisa que você precisa fazer Pessoal É vir aqui Ficar dando soquinho Em todos eles, tá? Então você tem que ter A quantidade de power Certo No meu caso Esse aqui eu preciso de 100 Eu tenho já a quantidade certinha E aí você só precisa vir aqui E tá dando soquinho Na cara dele, olha lá, ó E aí você já vai estar ganhando Uma vitória E aí você vai dando o upgrade Até chegar no último, tá, pessoal? Tem várias coisas Você pode estar comprando aqui A luvinha Agora eu tô com essa luvinha aqui, ó De madeira E aí você vai começar A usar essas luvinhas Também tem aqui, olha Que você pode estar usando Até mesmo o AltClick Mas se você não tiver E não quiser comprar Você pode usar em um site De AltClick aleatório Pede isso que ajudam bastante, tá? Eles te ajudam a conseguir Ficar cada vez mais forte Bom, pessoal Já consegui aqui, olha Chegar no último Olha que super bombadaço Que é ele aqui Mas a gente é bem mais forte E é só estar destruindo ele Pronto, olha Já contou aqui Como se eu tivesse pegado ele E agora pra gente derrotar O próximo boss A gente precisa entrar Neste portal Pra isso a gente precisa De mil daquelas vitórias Então a gente vai ter que ficar ali Batendo nesses caras Até chegar às mil vitórias Depois disso é só você Tá desbloqueando Porque a gente vai ter que agora Bater, fazer o mesmo processo Até chegar a esse boss reward Então, pessoal Já consegui aqui Peguei ele E já deu aqui, olha Como o Cow Boss defende E agora eu preciso De pegar os legendários Tá? Inclusive, pessoal Um inscrito maravilhoso Que é o Hippie Edge Eu encontrei ele E ele é muito fofo E deu vários desses pets Que são super legendários E raros Fiquei super feliz Então, muito obrigada, amigo Mas eu preciso Tá quebrando os ovinhos Tá, pessoal? Inclusive, se você não me segue Lá no Roblox Me segue Pra você ter chance De jogar aqui comigo Aparecer nos vídeos, tá bom? E aí, basicamente Eu preciso tá quebrando Esses ovinhos Então, eu tenho que ficar aqui Quebrando várias vezes Vários ovinhos Até chegar no Legendary Essa parte é mais chata E mais difícil, tá, pessoal? E pro vídeo não ficar muito grande Eu não vou pegar Teus ovinhos Senão vai ficar 50 horas Sentando pegar aqui Os ovinhos, tá? Mas, basicamente Depois que você conseguir Você vai tá ganhando item Que é esse chifrezito Quer dizer, um chifrizão, né? Rosa bem bonito Vamos agora para o próximo jogo Que é o The Circle Game Dentro desse mapa Basicamente, a gente consegue Tá clicando aqui nos UG6 E vendo todos os itens Lembrando, pessoal Às vezes aparece como sold out Mas, todo dia Eles estão repondo os itens, tá bom? Então, fiquem tranquilos Se tiver sold out Espero o dia seguinte Para você conseguir Tá pegando aqui O próximo item Mas, você pode já Farmando dentro do mapa Basicamente, a gente Vai ficar dentro do círculo E não ficar fazendo Que nessa galera Não sei o que tá acontecendo hoje Tá todo mundo querendo Cagar as regras, né? E aí, tem que ficar Dentro do mapa Aqui do círculo Para você estar ganhando As vitórias A cada 30 minutos E o timer É de você ficar Dentro do jogo E parado aí Jogando Quer dizer Você não precisa Mais ficar parado Dentro do mapa Porque tem a opção Dos OBS E o mais legal É que no final do OBS Você ganha ali Uma surpresinha Que vocês vão ver aí, tá? E aí, você pode Ficar fazendo o OBS Que também te ajuda A ir mais rápido E aí, você não precisa Ficar 100% parado Ficar se divertindo aí Com seus colegas E tudo mais E aí, finalizando o OBS Você também ganha ali Um prêmiozinho, pessoal Isso foi muito legal Você ganha 179 179 pontinhos ali Só de você ter feito o OBS Se você fazer o OBS Várias vezes Você ganha mais pontos E eu separei alguns itens Pra gente estar conferindo Um deles é o chapéuzinho De cachorro Super fofo Temos essa foquita Muito linda Que é uma plushzinha Super fofa Temos também aqui Um chapéuzinho de gatinho Que eu achei muito lindo também Temos esse gatinho aqui Que ele fica nas frentes Que é o bebechinho Muito fofo E óbvio que a gente Não podia esquecer também Desse cabelo vermelho Com preto Maravilhoso Não é mesmo? Vamos agora para o próximo jogo Gente Que é o simulador De fazendeiro Esse jogo Ele é do mesmo criador Lá do outro jogo Que a gente fez Dos socos E basicamente Para a gente estar ganhando Os itens A gente tem que farmar Aqui olha Nesse daqui 500 crops Então a gente tem que Quebrar ali Na farm E também tá Quebrando 20 ovinhas E derrotando O boss crop Então o outro É bem parecido Com o que a gente fez No outro jogo Então a gente precisa chegar A 99 legendários Tem que quebrar 200 crops Meio que Quando a gente fizer um Vai fazer o outro Basicamente pessoal Para vocês entenderem o game Você é um fazendeirozinho E você tem essas cenourinhas Tem ali os tomates E você basicamente Precisa ficar aqui Farmando de verdade Quebrando ali As cenourinhas E tudo mais E aí você vai ter ali A parte da caixa Que quando ela encher 100% Você tem que devolver ali E vai precisar de vender Você só precisa vender E você vai estar ganhando dinheiros Com o dinheiro que você ganha Você pode estar dando upgrade Ali no seu trator E também comprando Ovinhos com pets Que também vai te ajudar Bastante Além disso Tem as gemas Que você pode usar Para também dar O pano aí O seu carrinho E tudo mais E aí basicamente é isso Pessoal É só você ficar jogando Aqui esse minigame E vai O pano aí O seu level Até você desbloquear Os dois Tá Eu só achei ali O chapéuzinho Para estar mostrando Para vocês E é assim que fica O chapéuzinho No personagem Eu achei ele muito legal O próximo jogo Se chama Meth Blocks Race Esse jogo daqui Bom pessoal Se a gente clicar aqui Na opção do UGC Você já consegue Estar vendo Todos os cabelos Temos três cabelos Disponíveis Um que é esse masculino Verde O rosa E o castanho Eles tem a opção Dos trofeizinhos E cada um tem um valor Que são esses daqui E temos aqui Os timers Os timers a gente ganha Pela quantidade de tempo Que a gente fica no mapa Então só do que eu estou aqui no mapa Eu já estou ganhando esse tempo Só que tem um jeito Muito legal também Que conforme você vai ganhando Ali olha Tem esse tabelito aqui Que se você ganha Uma rodada Você ganha um troféu E 250 de timer Então acelera um pouco Esse processo E para você estar ganhando os troféus Você só precisa fazer Essa corridinha aqui De matemática Calma gente Eu sei que muita gente Não gosta de matemática Mas eu prometo Que é bem facinho São continhas bem básicas E aí é uma corrida Que você vai fazer Vou mostrar aqui na prática Que é mais fácil 2 mais 2 é 4 Então eu tenho que encontrar O bloquinho que tem a resposta Ou seja O número 4 Se eu ficar aqui em cima Eu venço Tá bom? E aí a intenção É chegar em primeiro lugar E caso eu erre a resposta Ou o passe do tempo Eu vou cair Tá pessoal? Inclusive Foi algo que aconteceu Eu errei ali Eu caí Gente Eu acredito Que eu caí Mas é tudo bem Vamos reiniciar aqui E agora vamos ver Se eu vou ganhar E aí se eu chegar em primeiro lugar Eu vou ganhar um troféuzinho E mais aquele bônus De 250 Eu acho que você só vai ganhar o bônus Se você chegar em primeiro lugar Mas é tão difícil Chegar em primeiro lugar É só você ir com calminha Cuidadinho E ser mais rápido Tá? É só isso mesmo E aí Olha pronto Pessoal Eu já cheguei em primeiro lugar Venci aqui E eu ganho aqui Mais pontinhos E mais um troféuzinho E aí eu só vou ficar aqui Jogando esse jogo Até eu chegar Na quantidade de troféus necessários E a quantidade de timer necessário Não é tão demorado assim também não galera E eu particularmente gosto desse joguinho tá? E esses são os dedos Que você consegue dentro deste mapa pessoal Você consegue tá pegando Este cabelo aqui masculino Que eu achei lindo e maravilhoso E também esses cabelos Cor de rosa Super fofo E o cabelo castanho também Muito bonitinho Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado A hashtag Nota pra você quiser aparecer No final do próximo vídeo Um super beijo Até amanhã E tchau Tchau